Avançam as investigações sobre o ataque à Praça dos Três Poderes. O Ministério Público agora tenta fechar o cerco contra os financiadores e idealizadores da invasão. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo a abertura de três novos inquéritos nesta quinta-feira. Já há pelo menos outras quatro investigações em andamento. O objetivo do Ministério Público é garantir a responsabilização criminal de todos os envolvidos. Para isso, dividiu a apuração em quatro perguntas. Quem destruiu o patrimônio da União? Quem são os autores intelectuais e os financiadores dos atos? Quem instigou a ação? E quais agentes públicos que se omitiram diante do ataque? Os procuradores direcionaram os pedidos à presidente do Supremo, ministra Rosa Weber. Em paralelo, o governo federal decidiu pedir o bloqueio de contas de 59 financiadores dos atos de domingo. Ao todo, a Advocacia-Geral da União pede que o Judiciário congele R$ 6,5 milhões das contas dos investigados. Caso a Justiça aceite a argumentação da AGU, o dinheiro será utilizado para cobrir os custos da reconstrução da Câmara e do Senado. Nesta quinta-feira, o Ministério da Cultura e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAN, divulgaram um relatório preliminar sobre o estrago causado aos prédios públicos que são tombados. Ainda não há uma estimativa financeira, orçamentária, quanto que vai custar toda essa reforma, todo esse restauro. E nem o tempo exato para que a gente reestabeleça plenamente o que foi destruído, o que é possível restaurar, bem como as reformas. Mais cedo, numa conversa com jornalistas aqui no Palácio do Planalto, o presidente Lula defendeu a decisão de decretar intervenção federal na segurança do Distrito Federal e disse estar convencido de que os vândalos tenham recebido ajuda de agentes que deveriam proteger o prédio. Eu estou convencido que a porta do Palácio do Planalto foi aberta para que gente entrasse, porque não tem porta quebrada na porta de entrada. Lula ainda rechaçou a ideia de demissão do ministro da Defesa, José Múcio, desgastado com o episódio, e disse que pretende promover uma mudança drástica no quadro de servidores que estão alocados no Palácio do Planalto. O Palácio estava repleto de bolsonaristas, de militares, e nós queremos ver se a gente consegue corrigir para que a gente possa colocar funcionários de carreira para que isso aqui se transforme num gabinete civil, num presidente da república com maneira e convivência com a sociedade, com mais civilidade do que vocês estiveram acostumados nesses últimos quatro anos. A Justiça do Distrito Federal acaba de autorizar o bloqueio das contas dos investigados pela invasão do último domingo. São R$ 5,5 milhões que estão detidos com o objetivo de custear as obras necessárias para restaurar o prédio do Congresso.